Olá gente, estou vindo aqui com mais uma dica, tá bom? E um super desinfetante, digo super porque além de perfumar o nosso banheiro, ele vai matar as bactérias, vai poder também limpar, branquear, entendeu? Pela composição dele. Então nós vamos começar com 200ml, tá? Ou 100ml, vamos colocar 100ml e depois nós colocamos o restante conforme for a necessidade, tá? Então nós vamos colocar aqui agora 3 colheres de bicarbonato, 1, 2, 3. Vocês viram que foi bem caprichosa, não foi nem caprichada, foi caprichosa. Aí a gente solve, não quis fazer nada quente não, com água quente não. Agora nós vamos colocar 250ml de água sanitária, tá? 250ml. É um super desinfetante, um desinfetante potente, como vocês queiram falar. E nós podemos colocar agora de 1 a 1,5 detergente, depende da espuma que você quer fazer, tá? Eu estou fazendo uma pequena receita assim, de cabeça, como eu costumo fazer pra mim. Como eu fiz o detergente de limão, eu vou usar o meu. Eu tenho outros, ou os outros, eu tenho, tá vendo aqui? Mas só que eu quero usar o meu. Você pode usar daquele ali que eu te mostrei, certo? Não tem problema nenhum. Então aqui a gente pode colocar, eu vou colocar 250ml, tá? Isso aqui a gente pode medir de 50 e 50. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu botei 250ml de detergente. Você pode usar o caseiro, se você não tiver o outro, certo? E agora, ó. Então aqui a gente já poderia fazer uma ótima limpeza. Uma ótima limpeza. Pra dar o cheiro, tá? Eu tenho dois aqui. Desinfetante, tá vendo aqui? Tenho o pinho, um urca bactericida de lavanda. E tenho o outro de campestre. Como eu já sempre fiz, ou sempre faço, o verdinho, eu vou usar esse aqui, tá? Vou usar 150ml. Vou fazer a medida por aqui mesmo, porque eles vão se misturar. Então, vai ficar um perfume maravilhoso. Quem pensou que ia ficar cheiro de água sanitária pura, se enganou. Ainda bem. Então, gente, está aqui. Agora aqui, se você achar que ficou muito forte. Ah, André, eu achei que ficou muito forte. Perfume não, tá? Aí você vem aqui e acrescenta aqui os outros 100ml de água. Certo? Certo? Eu vou engarrafar pra vocês rapidinho, pra vocês poderem ver. Vocês podem usar. Esse aqui vocês podem passar no chão, porque vai limpar, vai branquear. Por isso que eu falei que é um super ou um potente, tá? Um potente desinfetante de lavanda. Tá bom assim? Separei uma garrafa pet, pra gente poder fazer tudo rapidinho, não demorar. Eu já vou colocar na garrafa, pra vocês poderem ver. Pode dar até um litro e meio, um litro. Se vocês quiserem acrescentar mais água, acrescentem, gente. Mas esse detergente aqui, tá? Ele é pra aquele dia de limpeza pesada mesmo. Acerta assim. Então, por isso que eu falei pra vocês, que ele pode dar até, se você quiser botar até um litro e meio. Completar aqui, fazer um litro e meio, não fazer dois. Já agora, aqui tem um litro, mais ou menos, que ele deve ter dado. Porque eu botei bem forte. Então, vocês poderão tá fazendo, tá? Eu vou derramar aqui de novo, ó. Que vocês possam ver. Ele não fica aquela coisa grossa, aquela coisa muito espessa, tá? Mas aí vocês podem fazer uma ótima limpeza. E fora ainda o cheiro de lavanda maravilhoso que tá aqui. Então, tem o bicarbonato, que é bactericida. Ele clareia, né? Tem o detergente, que é desengordurante, que eu usei de limão, né? Que ajuda mais ainda. Tem a água, pra não ficar puro. Botei o bactericida, o desinfetante. E a água sanitária ainda, pra poder branquear. Então, perfeito. Se eu quiser aqui completar, eu posso completar, tá? Mas como eu tô fazendo aqui, só pra mostrar pra vocês. Na hora de eu usar, eu vou completar. Tá certo? Como é só pra mostrar, eu vou parar por aqui. E foi rapidinho, rapidinho, rapidinho. Esse nosso super, ou potente, ou maravilhoso desinfetante, tá? E aí Obrigado.